Quando o carinho faltar, Jesus será seu abrigo E quando a tristeza chegar, Jesus será a força nos guiar E se a incompreensão aumentar, somente Jesus nos unirá Feliz sempre será o lar que deixa Jesus nos corações entrar Jesus nos faz aceitar, nos faz escutar, nos faz acalmar, nos faz perdoar Pois Jesus é amor, é alegria e cura de toda dor Jesus nos faz aceitar, nos faz escutar, nos faz acalmar, nos faz perdoar Pois Jesus é amor, é alegria e cura de toda dor Assim é Jesus em nosso lar Quando o carinho faltar, Jesus será seu abrigo E quando a tristeza chegar, Jesus será a força nos guiar E se a incompreensão aumentar, somente Jesus nos unirá Feliz sempre será o lar que deixa Jesus nos corações entrar Jesus nos faz aceitar, nos faz escutar, nos faz acalmar, nos faz perdoar Pois Jesus é amor, é alegria e cura de toda dor Jesus nos faz acalmar, nos faz perdoar Pois Jesus é amor, é alegria e cura de toda dor Assim é Jesus em nosso lar Meu Deus é amor, é alegria e cura de toda dor Um amido em zusoева será o lar, af Radia kendPartíram EleITT earlier ainda mora Ele chega, eu para experimentar Que indicar, chamar emol